e aí galera, seu moderador parei aqui pra olhar os comentários moderador briga de gados patriotários na sede do PL em Santa Catarinase vê essa notícia aí vídeo flagrante marido da bolsonarista Júlia Zanatta bolsominho fêmea agride idosos em Santa Catarin pra variar, né cara vamos ver aqui, vamos ver aqui, né cara pra variar são os neonazis de Santa Catarin papapá marido da bolsonarista Júlia Zanatta agride idosos, confusão foi registrada no comitê do partido liberal a sede nazi, né sede nazi deixa quieto testemunhas afirmam que Guilherme Colombo aparentava estar ao colo a velha desculpa de sempre, né colocar a culpa na bebida, né cara a bebida eu já falei isso aqui nos canais anteriores a bebida só transparece aquilo aqui ali o senhor o senhorzinho aqui, cara covarde aqui a bebida ela só transparece aquilo que você já é, cara se você tem algum tipo de fraqueza se você é um merda já é um merda a bebida vai transparecer o merda que você já é porque ela vai tirar o filtro só isso, cara então a bebida só fez aqui mas se duvidar nem tá bêbado, cara desculpa aí a bebida papapá marido ah sim é aquela merda lá da como é a parada lá da cabeça, cara tiara, sei lá, cara que porra da é, eu acho que é é um nome aí sei lá, cara o executivo do banco executivo do banco regional de desenvolvimento do extremo sul Guilherme Horácio Colombo marido da deputada bolsonarista Júlia é é essa aqui é aquela é aquela merda que tem que tem estande de tiro, né, cara que viram dizer que é pra armar a população tá aí, aí vamos armar a população pra defender os cidadãos de bem aí, tá aí agredindo idoso, cara agredindo idosos, cara os covarde de merda aqui, cara se envolveu uma confusão nesta quinta-feira agrediu integrantes do PL de Santa Santa Catarina entre eles três idosos as informações saí do site notícias de Criciúma ah, aqui a merda aqui com aquele outro merda lá de Minas, é, cara ou de Goiás sei lá, cara Gustavo Gaia e ela aqui os dois bostos aqui ela aqui com a metralhadora fuzil sei lá que porra é, cara a confusão a confusão se deu no comitê do Partido Liberal Neo Neo deixa quieto da cidade Balneário Balneário é a mesma bosta, né cara, litoral eita litoral catarinense meu irmão o que deve o que deve ter do sul pra sul dos merda da extrema direita nesse litoral cara litoral catarinense cara deve ser uma uma carniçada da extrema direita esse litoral aí cara que eu não dá nem pra Deus me livre me aproximar do local desse cara eu quero passar distante de acordo com testemunhas Colombo estaria aparentemente alcoolizado ele estava comemorando seu aniversário e teria recebido uma ligação de sua esposa após a parlamentar rapaz, cara rapaz, cara deixa quieto cara eu é após a parlamentar ter entrado em uma discussão política com co-religionários no comitê o marido da bolsonarista então foi até o local e meio a discussão com integrantes chutou um portão ao ser questionado por um homem Colombo reagiu empurrando o agredido é Juscelino Elfrasco de 66 anos de idade é um covarde né é um covarde né vai pra cima de quem dos mais frágeis De Elfrasco em Delfino de 65 também teria sido agredido por Colombo a polícia mental foi acionada e registrou uma ocorrência de vias de fato liberando na sequência o registro envolvido na agressão numa câmara de segurança do comitê aqui sossego dela e o marido da Júlia exanada que chegou alterado numa reunião do PL e entrou nas vias de rapaz o foda que eu colocar pra rodar isso aqui o YouTube vem e me dá strike porque o YouTube é foda tem uma porrada de canal cheio de cena de violência mas quando eu mostro uma besteirinha com as coisas de agressão o YouTube vem e me dá strike mas eu vou deixar o link do canal reserva caso eu leve strike eu vou estar lá no canal reserva vou deixar lá nos comentários depois deixa eu ver aqui deixa eu dar uma dar uma piada aqui cara que tá 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 eita eita que chegou aí chegou aí pra pegar o covardão aí já que ele é o covardo já é covarde não vamos pra chegar aqui dando uma meu irmão o senhorzinho puxou ele dentro da confusão meu irmão olha aí cara o senhorzinho puxou ele de dentro do meio do 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 bolo ali cara e ainda levou um empurrão cara tava ajudando e levou um empurrão cara engraçado cara o outro o merda agredindo idoso aí chega o outro pra dar uma sola nele e o outro que é segurado depois cara eita o cara o cara agrediu um o que é que foi um senhor peraí foi um senhor foi uma senhora ali cara o cara agrediu uma mulher também ali né cara agrediu uma mulher também cara o covarde merda olha o cinismo cara vamos armar população vamos imagina imagina umas pragas umas pragas dessa aí vou nem comentar cara vamos defender a família com os bons princípios agredindo mulher agredindo idoso cara se ele tá com o braço ferido imagina a mulher que ele deu um supapo né cara o idoso também que ele agrediu ali né covardão só se garante com gente mais frágil Júlia Júlia ouve agressão Guilherme quero falar olha o psicopata cínico aí cara a frieza a indiferença cara é um psicopata cara é um psicopata imagina só umas pragas dessas quando estão reunidas articulando contra o povo cara contra o povo fragilizado cara imagina umas pragas dessas quando estão reunidas por baixo dos panos articulando contra as pessoas humildes de periferia articulando maldades cara pra fazer maldade contra o povo mais humilde que já sofre fala Guilherme fala comigo aí aí depois vai ganhar vai se tornar senador é em Santa Catarina isso aí né vai se tornar senador né cara vai se tornar senador e governador né cara se é em Santa Catarina vai se tornar senador ou governador cara depois porque Santa Catarina é o deixa quieto deputado 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 se pronunciou da manhã através do do antigo Twitter Julia Sinatra se pronunciou sobre concorrida chamou agressão marido de defesa aí meu irmão se a tua mulher tá falando abobrinha e ela não tem capacidade argumentativa pra rebater e nem e nem como é que eu posso defender defender o ponto de vista dela você chega lá pega a mãozinha dela e vamos amor vamos aí vamos pra casa vamos amor vamos pra casa já que você não tá conseguindo aqui se articular e nem manter seu ponto de vista e tá sendo uma piada aqui pra todo mundo vamos pra casa mas não eu vou chegar a regação uma porrada de idoso cara eu vou chegar batendo mulher foi isso que ele fez em vez de levar a mulher pra casa não chegou batendo aí não ele tá sendo defendendo a esposa batendo em idoso batendo em idoso e em idosa e mulheres defendendo a esposa isso é um covarde isso é um covarde e a mulher dele também é outra é outra psicó não na deixa aqui todo todo homem todo homem tem o direito de defender sua mulher belo belo e moral amo você puta que pariu dá não cara dá não é muito cinismo é muita é muita psicopatia é muita psicopatia mas sei fui o que é o que é melhor Obrigado.